Essa é uma homenagem de Fernando Santeiro ao nosso querido e amado estado do Rio Grande do Norte Eu falo de Mossoró, Santa Cruz Caicó, Tangará e Jucâmera, Espírito Santo e Areia Branca Caixara do Norte, São Miguel e Parnamirim Falo de Macharanguá e Jardim de Piranhas Monte Alegre e Montanhas, Taipu, Veracruz, Acarigua, Maré, São Tomé, Poço Branco e Ceará, Mirim Eu falo de Alexandria, Vodofatu, Pedro Velho, Tenente Ananias De Ipanguaçu e de Lagoa Nova, de Jucurutu e de Tibau do Sul Falo de Campo Redondo, Santana do Matos, Brejinho e Areis Parelhas e o Marizal, São José do Campesto e Santo Antônio e Pacifica Canto Aretama, São Paulo do Potengi, Extremos, Afonso Bizerra e Elmarinho Cainaúbas do Dantas e Bom Jesus Serra Caiada, São Gonçalo do Amarante, Rio do Fogo Tibaú, Martins, Vila Flor, Viçosa, Upanema, Aço, Nova Cruz De Macaíba, eu falo na nossa linda capital Vem conhecer nosso Rio Grande do Norte Se encanta com as belezas de Natal Eu falo de Maca, Autores e Serra do Mel São Miguel do Gostoso Nizia, Floresta, Lages e Serro Corá Currais Novos e Lagoa de Pedra E São José de Ipibu Falo de Bento Fernandes Alto do Rodrigues E de Mais Rosales Vem aveia, Angicos Frutuoso, Gomes Pilões e Poeira Lucrécia e Passagem Eu falo de Itajá Jardim do Ceridó E de Lages Pintadas Valdos, Ferros e Porto Alegre e Serrinho Cabuleiro Grande Lagoa de Velhos Falo de Francisco Dantas De Lagoa de Tantas Várzea e Jundiá Rafael Fernandes Jabe e Ouro Branco Pendências, Pureza Grossos e Paraná Porto do Mangue José da Penha Jassana Encanto Pedro Avelino Almino Afonso Sente o Novo Cruzeiro Em Santa Maria Riachuelo Lagoa Salgada Serrinha dos Pintos Equador São Vicente São Pedro Bahia Formose Messias Tagino De Paraúna Eu falo Na nossa linda capital Vem conhecer Nosso Rio Grande Do Norte Se encanta Com as belezas De Natal Eu falo de Apodi Senador Eloide Souza Tenente Laurentino Cruz Serra Negra Do Norte São Francisco Do Oeste Timbaú Bados Batista Caixara Do Rio Do Vento E João Dias Falo de Cargaú Baixão Pento Do Trairi Governador De Serra Rosado E Janduís Florânia E Água Nova Parazinho Rui Barbosa Riacho Da Cruz E São Fernando Eu falo de Campo Grande Monte das Gameleiras Goianinha E Luiz Gomes Marcelino Vieira Pé da Grande Barcelona São Rafael E Jandair E São João Do Sabu G Falo de Boa Saúde De Coronel João Pessoa Itaú Pedra Preta Senador Jorge No Avelino E Doutor Severiano De Fernando Pedrosa E São Bento Do Norte Jardim De Angicos Galinhos Rodolfo Fernandes E Felipe Guerra Coronel Ezequiel Riacho De Santana Santana Do Seridó E Triunfo Ponta Igual Serra De São Bento Rafael Godeiro São José Do Seridó Paraú Severiano Melo Antônio Martins Olho Da Água Do Borges De Caraúbas Eu falo Na nossa Linda Capital Vem conhecer Nosso Rio Grande Do Norte Se encanta Com as Belezas De Natal Llega Inscreva-se Obrigado.